A equipe da Causa Operária TV na Rússia entrevistou o MacGyver Rodolfo, voluntário brasileiro que luta há oito anos na milícia popular de Donetsk contra o fascismo ucraniano. Ele nos contou sobre sua experiência como cidadão da República Popular de Donetsk e no campo de batalha, como tenente das Forças Armadas à frente de operações militares para a desmilitarização do Dombás. Encontramos Rodolfo em um hospital militar nos arredores de Moscou, onde ele se recupera de ferimentos recebidos no último combate de que participou no dia 10 de maio. Você está, então, você falou um mês hospitalizado em tratamento. Sim, sim. O que aconteceu para você vir para o hospital? Eu estava no... deslocando com o pessoal do meu grupo, estava sem sinal de rádio e estava muito ruim o sinal de rádio, a gente estava procurando o mesmo lugar com um sinal melhor. E aí, de repente, encontrou um grupo de ucranianos e começaram a passar as coordenadas e abrir fogo de tudo quanto era maneira na nossa direção. E aí, eu disse para os outros rapazes, eu falei, ó, fala o seguinte, eu vou ficar aqui abrigado, fazendo fogo de supressão e vocês procuram um sinal de rádio melhor. E aí, quando eles estavam saindo, eu vi que estava tudo sujo de sangue, não sei o que atingiu. Você não sentiu? Não senti nada. E, pelo jeito, tinha sido antes. Depois de alguns minutos, eu acredito que uns 20 minutos, mais ou menos, aí eu senti que eu estava ferido. Aonde? Na perna? Primeiro, eu vi na perna, né, que tinha bastante sangue. E aí, depois eu fui fazer um check-up melhor e aí eu comecei a ver que tinha perfuração nas costas, no abdômen também. Aí eu já comecei a fazer os primeiros socorros, e isso o pessoal foram buscar o sinal de rádio. Você estava sozinho nesse momento? Sim, estava sozinho. E aí, depois de três horas, conseguiram me achar. E me evacuaram. O helicóptero veio me tirar para a Rússia. E eram tiros, disparos? Tinha tudo. Estilhaço? Tiro, as granadas, até um lançador automático de granada que chama a GS. Então, tinha disparos de a GS, tinha mísseis, o uragão também, que durante o caminho jogam várias bombas. E você não percebeu? Quando você não percebeu, era o que você foi atingido. Eu não percebi muito disparo e eu tentei me proteger. Na verdade, assim, os disparos não me intimidavam tanto, assim. Eu tentava mais me abrigar por causa dos morteiros, né? Muitos morteiros, muitas granadas lançadas. E aí, nisso, eu me feri, mas na hora não senti dor nem nada. Depois de um tempo começou a queimar, mas tranquilo. Eu apliquei o tourniquete no local e enfaixei. Você mesmo fez os seus próprios socorros? Sim, sim. Sim, sim, fiz os primeiros socorros. E isso foi na cidade de Donetsk, a batalha? Ah, não, eu não me recordo o nome da cidade, mas era entre a divisa de Lugansk com Harglois, eu acredito. Ah, entre a Elenair e a Donetsk. Isso, 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 foi ao norte, ali era uma floresta, né, a gente estava caminhando vários dias, né. Quando que aconteceu isso? Foi no dia 10. De maio. De maio, sim. Um dia depois, no dia da vitória, você se feriu. Isso, mas no dia da vitória já tinha bastante fogo. No dia da vitória, você estava em combate? Sim, eu estava na operação de inteligência, né. A gente analisa, tenta buscar as coordenadas, possivelmente o inimigo, qual tipo de armamento, informações possíveis. Era perto de qual cidade que você falou? Ah, eu me recordo que eu fui evacuado para Izium, estava bem longe. Estava bem longe. Eu acredito que foi mais de uma hora de carro. Era na floresta? Sim, era uma floresta, bem fechada. E aí você foi para o hospital em Izium? Sim, sim. E a partir daí você foi sendo levado para a Cusco? Sim, sim, fui levado para a Cusco, passei por vários hospitais. Como é que um brasileiro vai parar numa operação como essa? Como é que você... Bom, eu sou cidadão de Donetsk, moro lá há oito anos. Você ganha a cidadania? Sim, sou cidadão. E hoje a República de Donetsk foi integrada à Federação Russa. Então eu como reservista, pessoal, todo mundo foi mobilizado, tanto na República de Donetsk quanto na República de Lugansk. Mas você está mobilizado desde 2014. Você veio do Brasil com a finalidade de lutar no conflito, é isso? Antes eu vim como voluntário, depois eu acabei virando cidadão e acabei ficando por lá, já faz oito anos. E por que você saiu do Brasil para... Eu vim em empresa e peço a solidariedade com o pessoal do Donbass. Como você ficou sabendo? Não, pelos noticiários, na internet, muita informação. E eu me identifiquei com a causa e vim ajudar o pessoal. E aí, como você está se sentindo aí oito anos fora do Brasil, oito anos lutando incansavelmente aí na guerra? Eu já acostumei com o ritmo. Durante esses oito anos, constantemente, os ataques da artilharia ucraniana, tanto na frente de combate como nas áreas civis, entendeu? E constantemente, na região onde eu moro, em Donetsk, várias vezes fizeram o Acordo de Minsk, o Acordo de Minsk é um e o Acordo de Minsk é dois. O pessoal da Ucrânia não respeita e sempre ataca regiões civis. Então, semana passada mesmo, a casa de um amigo foi atacada com o Misesgrad. As escolas em Donetsk têm um mercado coberto. onde vende legumes, essas coisas. Também foi atacado. Em um único dia ali, num centro de Donetsk, mais de 40 mísseis. Destruiu. E aí eu fico pensando, por que fizeram isso? Porque não tem militares nessa região. Está bem longe do fronte. Ali só tem civis aposentados, mulheres, crianças. Eu não entendo. E como que tem sido o tratamento dos ucranianos aos civis nessas regiões que eles ocupam? Então, os ucranianos, o que eles fazem? Eles se infiltram nas regiões onde eles estão com seus grupos operativos. Eles se infiltram em regiões onde tem pessoas civis, utilizando o pessoal como escudo humano, entendeu? E aí fica muito complicado, porque a gente não pode utilizar uma artilharia, sabe? Tem que tomar muito cuidado, porque a nossa principal função é desmilitarizar a região. O pessoal não quer fazer parte da Ucrânia. Já foi feito um referendo, o pessoal não quer fazer parte, mas a Ucrânia não aceita. Então é muito complicado. Se não tivesse isso, eles estarem ocupando regiões civis, utilizando o pessoal de escudo ou colocando as artilharia na região civil, ficaria bem mais fácil. E o tratamento dos ucranianos com os prisioneiros que eles fazem? Ah, pelo que eu tenho acompanhado o relato do pessoal, muitas vezes eles acabam matando, ferindo gravemente o pessoal, entendeu? É muito complicado. Agora, se você vê na internet os vídeos, as ofices e tal, o pessoal foi super bem tratado, alimentado, curado, as feridas, levado para os hospitais russos, mas do outro lado... Vocês tratam bem os... Sim, sim, a gente não tem permissão para fazer nada. O pessoal se rendeu, a única coisa é pegar o armamento, fazer uma revista neles e enviar para os órgãos competentes. Você teve contato com nazistas do outro lado? Dessa última vez, não, mas tem bastante. Ao longo desses oito anos, você... Ah, tem muito. Você acaba encontrando o pessoal, os prisioneiros mesmo, com tatuagem, com uns insígnios nos uniformes, sabe? O pessoal não acredita, assim, fala... Ah, tem muito nazista do lado ucraniano. O pessoal acha que, ah, são nacionalistas, não tem nazismo. Não tem, cara. E muito. Não só do batalhão dos ovos. Isso. Tem muito. Se você procurar na internet mesmo, tem muitos vídeos de voluntários que lutaram pela Ucrânia, que depois que voltaram para suas casas, comentam sobre isso. Sabe? Eles fazem uma propaganda anti-russo, mas... E ficam espalhando muitas fake news, sabe? Você se deparou com armadilhas, minas, coisas deixadas para trás pelos ucranianos? Sim, sim. Eles fazem muito isso. Na cidade? Tanto na região de mata, como na cidade. E tanto que eu já vi também que corpos dos companheiros deles, que eles abandonaram, e também eles colocam explosivos. Aí é muito complicado, porque às vezes vai um pessoal lá, alguma organização, fazer a retirada do corpo para enviar para o lado ucraniano, é muito complicado, porque eles colocam explosivos também. Dos próprios soldados deles. Dos próprios soldados deles mortos, que eles acabam largando para trás. Eles cometem muitos crimes de guerra? Sim, muitos. Bom, se você na internet mesmo procurar ali, no centro de Donetsk, ataques com mísseis uraganos em uma região civil, sem militar, já é um crime de guerra. Entendeu? As torturas dos prisioneiros, as mortes dos prisioneiros, é um crime de guerra também. Não é de hoje. Desde 2014, eles vêm se cometendo vários crimes de guerra. E o... Como tem sido a sua vida fora do front? Convívio com os moradores de Donetsk, com essa população? Tchau, tranquilo. Como que é? Eles te tratam bem? Você é um cidadão mesmo? Sim, sim. Eles te respeitam? Não tem nenhum preconceito, sou muito bem tratado, o pessoal de lá. Eles te reconhecem como um lutador pela pátria. Sim, sim. Fala um pouco, conta um pouco, tem alguma curiosidade, assim, porque pra gente é muito interessante, né, que um brasileiro esteja convivendo com essas pessoas. Nós estivemos em Lugansk e vimos que são pessoas maravilhosas mesmo. Sim, sim, um pessoal bem humilde, bem acolhedor. É um país controlado pelo povo mesmo. O povo que controla. O pessoal espalha, ah, os cidadãos não querem fazer parte. Não, já foi feito um referendo ali, Donetsk e Lugansk. O pessoal não quer fazer parte da Ucrânia. Depois do golpe que teve em 2014, que retirou o presidente e ia no Covid, o pessoal não quer fazer parte. Tanto é que, historicamente, essa região não pertence à Ucrânia, entendeu? Essa região foi independente. Aí, no final da União Soviética, se anexou a Ucrânia, mas na própria Constituição tem que, se haver um referendo, o pessoal pode se separar, entendeu? O referendo era constitucional. Sim, sim. Ninguém foi obrigado a votar, ah, vou fazer. Não, foi democrático o pessoal. A Constituição já previa um referendo. Sim, sim, sim. O pessoal não quer. Se você for em Donetsk e perguntar, você quer fazer parte da Ucrânia? Você, o que que você vai fazer? Ninguém quer. Ninguém quer. O pessoal bombardeia a região ali, ó. Quantas crianças? Mais de 138 crianças antes dessa última operação especial. Entendeu? Muito complicado. Muitos amigos durante cinco anos. Perdi. Pessoal, tipo, indo trabalhar civil, automóvel, cai uma bomba, cai um míssil, ou acerta a casa. Amigos próximos? Sim, sim, sim. Ali de onde eu moro mesmo, ali no centro de Donetsk, muitas pessoas ali. Tem um memorial das crianças que faleceram também nos ataques. E com a entrada da Rússia, com o início da operação especial, você sente que houve uma diferença importante para a luta, esse reforço, isso daqui é uma coisa que muda o jogo? É, essa operação especial com certeza, porque durante esses oito anos buscaram um acordo de paz, irmão, a Ucrânia nunca respeitava. Pessoal do lado de Donetsk e Lugansk e altas penalidades. Se a pessoa abrir fogo no lado ucraniano antes dessa operação especial, o que que acontecia? A pessoa perdia a farda, então era desligado do exército, podia ficar preso durante um tempo, pagar uma multa, entendeu? Muito complicado. Se um militar de Donetsk atacasse... Sim, sim. Agora do lado contrário, todo dia. Nunca houve essa restrição. O pessoal não tá nem aí. Então, o que que aconteceu? Teve que acontecer essa operação, desmilitarizar ali pra segurança do pessoal de Donetsk e Lugansk, entendeu? Porque o pessoal ali, mais de 80, 90% já possui o passaporte russo, entendeu? O pessoal por livre espontânea foi e fez o passaporte. O pessoal não quer fazer parte da Ucrânia, não quer voltar pra Ucrânia. E outra coisa, essa região, antes da União Soviética, não fazia parte da Ucrânia. E o pessoal ali se considera um russo. O idioma materno, russo, e tem poucos laços, como o oeste, que tem o idioma ucraniano. Você mencionou esse problema da desmilitarização. Sim. E nesse momento, as forças ucranianas estão recebendo armas do imperialismo norte-americano, da OTAN. Uma pessoa, um jornalista até nos disse que é como se informalmente a Ucrânia já estivesse na OTAN porque recebe o armamento e recebe apoio. Sim, na verdade o presidente ucraniano é um marionete. Ele praticamente não manda nada. E se ele tivesse amor à população ucraniana, ele já teria, antes mesmo de começar a operação, negociado. Entendeu? O Putin fez seis, uma proposta com seis itens para acabar com a guerra, mas não aceita. E o que as forças russas, na operação de desmilitarização, as forças russas estão apreendendo armas, estão destruindo essas armas? Sobre destruição eu não tenho conhecimento, mas sim, muitas armas são apreendidas. Muitos ucranianos acabam se rendendo também, que não querem lutar. Porque muitas pessoas enxergaram que essa guerra não faz sentido e que eles não vão morrer por causa de um presidente. Por quê? O que que acontece? A nossa função é desmilitarizar e acabar com o nazismo ali na região instalada. Então, o pessoal muitas vezes acaba se rendendo porque viram que não compensa essa guerra, do lado ucraniano, porque que nem em Mariupol, foram esquecidos lá, sem munição, sem armamento, sem alimentação e acabaram se rendendo. Entendeu? O que que acontece? A Ucrânia faz uma política, uma propaganda, tipo, os russos são maus, são terríveis, são isso, são aquilo e ficam espalhando muita fake news. As pessoas que são lá do ocidente, vêem isso, pensam, a Rússia é invasora. Mas não, são as próprias pessoas ali, do Donetsk e Lugansk, em 2014, que pegaram em armas e falaram, não, a gente não faz mais parte da Ucrânia. E agora, depois de oito anos, nós ali, cidadão, todos os cidadãos são russos, eles lançaram essa operação, por quê? Para defender a população russa que vive ali. Essa... você tem uma pergunta? O que que é feito com armamento, você sabe? Não tenho conhecimento, mas a maioria das vezes são utilizados pelos próprios combatentes. A própria milícia popular? Sim, sim. Os troféus de guerra, no caso, são utilizados pelos próprios soldados. Você é combatente da milícia popular de Donetsk, é isso? Você foi? Sim, o que que acontece? A milícia popular de Donetsk e de Lugansk, então, agora, são um exército russo, praticamente. Entendeu? Depois que foi o reconhecimento como... Não, nem a Crimea, né? Em 2014, foi reconhecida como República da Federação Russa. Agora, Donetsk e Lugansk também têm o mesmo estado. É uma única coisa. Entendeu? Como a população recebeu os soldados russos quando eles se somaram às forças das milícias populares? Muito bem, mas o que que acontece? Desde 2014, muitos soldados da reserva, por si próprios, foram à República como voluntário. Então, não é de hoje. Ah, não é uma mudança? Sim, sim. Muitas pessoas já há muito tempo. Tem pessoas que foram lá em 2014 e estão até hoje. E você é o único brasileiro que continua? Que eu tenho conhecimento, sim. Não conheço mais nenhum que esteja lá no momento. E outros estrangeiros? Ainda tem bastante voluntários estrangeiros? Sim, sim. De várias nossas nacionalidades e mais pessoas que são cidadãos da República e que já moram. Se tornaram cidadãos? Sim, sim. Já cidadão com passaporte. E você tem contato com eles? São seus amigos? Esporadicamente, sim. Mas já faz bastante tempo que eu estou longe. E a maior parte desses oito anos foi você no front? Às vezes faz uma vida de civil também? Algumas épocas eu fazia um trabalho mais recuado, como uma organização policial, com outros órgãos do Estado, assim, mas sempre voltado à área da segurança. Foram oito anos como um combatente mesmo. É um momento como se vê, sempre como um combatente. Se você puder contar algum detalhe dessa situação militar no campo de batalha. Ao longo de oito anos, eu imagino que você tenha lutado no inverno também. Sim. E a operação militar foi lançada, a operação pela desmilitarização, a desnacificação, foi lançada no final desse período. Qual que é a diferença da batalha na neve e a batalha? Ah, é, tá mais complicado, né? Você carrega mais equipamento, fica mais pesado, cansa mais rápido. Para você caminhar na neve também, tem que ter muito cuidado, entendeu? É mais desgastante, sabe? Mais desgastante. Sim. Ainda mais para um brasileiro. Isso, ainda você carregando, com roupa de frio, com um saco de dormir, bagagem a mais, né? Você perde a mobilidade e mais peso, né? E sem falar que você cansa mais e para você se recuperar, mesmo que você dorme ali, não é a mesma coisa, né? Ah, no inverno já melhora, mas aí começam os pernilongos, mosquitos, essas coisas, mas fazer o quê? Você lutou em diversas situações, regiões montanhosas, neve... Ah, regiões montanhasas até o momento não, mas é complicado assim quando você tem que fazer alguma... Sim, 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 a minha especialidade é combate urbano. Onde? Donetsk. Na própria cidade de Donetsk. Sim, sim, o aeroporto também. Você lutou na República Popular de Donetsk e também na República Popular de Lugano? Sim. Nas duas? Sim, nas duas repúblicas. Às vezes você vai para uma, vai para outra, depende da operação. Eu primeiramente fui a Donetsk, durante um tempo eu fiquei em Lugansk e depois eu voltei a Donetsk e não voltei mais a Lugansk. Você ia falar um detalhe sobre a operação, o trabalho? Ah, sim, o pior é quando você tem que atravessar algum lago, algum rio, assim, você acaba molhado, assim, também é complicado, mas fazer o quê, né? Você tem que estar preparado para qualquer tipo de eventualidade. Você se feriu muito? Ah, antes dessa vez aqui, você já tinha passado outra vez para o hospital? Sim, sim. Já se feriu... Seis vezes. Seis vezes? Essa sexta vez. E o corpo está aguentando? Sim, sim. Graças a Deus, nenhum ferimento sério, sempre na região da perna, braços, sempre alguns estilhaços de morteiro. E o pessoal é todo assim? Todo mundo que se conhece, todo mundo já está ferido? É, o pessoal que é veterano, que vive na guerra, não é uma novidade. O pessoal, ah, eu fui ferido, alguns estilhaços... Quem está no meio militar, isso... Faz parte. Faz parte, entendeu? Não é uma coisa assim de sete cabeças, né? E o tratamento aqui no... É que nem o... Ah, sim, é dos melhores. Dos melhores. É que nem jogador de futebol quando tem uma lesão, entendeu? O pessoal tenta evitar, mas uma hora ou outra ele está arriscado. É, é do trabalho. É do trabalho. Você está sendo bem atendido? Sim, sim, bem atendido. E todas essas vezes aí você foi muito bem atendido e se recuperou? Sim, sim. O tratamento é de qualidade? Sim, sim. Um ótimo tratamento. Não vejo a hora de receber nota para voltar lá para ajudar meus companheiros. Você vai voltar então recebendo nota ou você vai voltar para o front? Eu não tenho escolha, né? Eu sou um militar, eu recebo ordens após a recuperação, com certeza. Mas você falou que não vê a hora. Então você está com disposição para voltar. Tem o meu grupo lá, o pessoal ficou bem preocupado e, entendeu? É a mesma coisa assim. Se você tem um grupo e um líder se afasta, não funciona a mesma coisa, entendeu? Dá uma baqueada assim no moral. Aí o pessoal volta assim, cabeça erguida, tá motivado. Já muda totalmente a moral do grupo. E nesses oito anos, você falou que quando você veio para cá, você sentiu que você deveria prestar solidariedade e se sentiu identificado. Sim. Nesses oito anos, mudou alguma coisa? Você reforçou esse sentimento? Mudou alguma percepção sua? Não, não, não. Do mesmo jeito que eu vim, a mesma convicção. As convicções permanecem iguais? Sim, sim, permanecem iguais. Mesmo depois de oito anos, que imagino que é bem cansativo, né? Oito anos assim. Tem que estar preparado, tanto fisicamente e psicologicamente, né? Tem que ter uma convicção muito forte mesmo. É bem pesado, bem pesado. Tem uma rotina que não é para qualquer um. Em nenhum momento você pensa em parar um pouco, desistir, voltar para o Brasil, ou pelo menos tirar umas férias, alguma coisa? Não, praticamente férias, né? Quando você se fere e vai para o hospital, você fica um bom tempo fora do campo de batalha. É praticamente uma férias, né? Você falou que está ansioso para voltar para a luta e se reunir aos seus companheiros. Sim. Nesse momento, parece que a batalha em Donetsk é a batalha decisiva dessa guerra. Você concorda com essa ideia? Sim. E por quê? Porque a gente está há oito anos tendo a expandir, por causa que o estado de Donetsk, a república, tem algumas partes que ainda não estão no domínio do pessoal do Donetsk, entendeu? Está sob domínio da Ucrânia. Então, o nosso principal objetivo, eu vejo no momento, é desmilitarizar essa parte onde a Ucrânia está instalada, entendeu? Essa é a conclusão esperada, Daniel? Sim, sim. Eu acredito que é um dos pontos mais importantes no momento. Você tem... Como é que está a situação? Você tem família no Brasil? Você tem contato com eles? Sim, sim. Tenho meus pais. Sempre que posso. E tem internet, eu mandei um contato com eles. Eles não ficam muito preocupados com você? Não. Qualquer pessoa ficaria preocupado, né? Mas eles têm orgulho, sabem que estou lutando por uma boa causa. Sim, eles entendem. Desde o começo eles entendem? Sim, sim. Desde o começo. Eles entendem e me apoiam. Sim, sem problema algum. E você tem saudade do Brasil, pretende voltar para o Brasil? Sim, sim. Tenho saudade, mas antes do final da guerra não penso em voltar. Enquanto dura a guerra você pretende continuar aqui? Sim, sim. Pretendo. E depois da guerra você pretende voltar para o Brasil para voltar a ver... Possivelmente sim. Possivelmente sim. E a minha missão vai estar cumprida com o final da guerra. Eu já... Eu já... Eu vou ter um... Como assim, eu vou dizer... Eu vou sentir como um dever cumprido. Entendeu? Você saberia dizer, né, qual é a sua opinião do porquê há brasileiros que se juntaram ao lado dos ucranianos para lutar contra o povo do Dombássio? Isso é uma pergunta bem complexa, né? Não, às vezes alguma pessoa que gostaria de, de repente, servir na carreira militar e não teve a oportunidade no Brasil E, de repente, se foi, ou às vezes, não sei, eu escuto muito que muitos brasileiros que estavam na Europa com dificuldade para dinheiro Talvez, de repente, como mercenários, talvez teriam ido lutar pelo lado da Ucrânia, não sei Ou, às vezes, sei lá, algum laço familiar, não tenho conhecimento Tanto é que não tenho contato com ninguém do outro lado E o que você pensa desses brasileiros que estão lutando do outro lado? Qual é a sua opinião sobre eles? Cara, é complicado, né? Complicado, né? Porque acontece em Donetsk, semana passada mesmo, alguns estrangeiros que foram capturados Com mercenários, cidadãos da Inglaterra e Marroquinos Então foram condenados à morte Então, acho complicado, né? Acho que eles deveriam avaliar bem a situação Porque, assim, em caso de capturar, provavelmente vão ter o mesmo destino Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer para o Brasil, para as pessoas que estão acompanhando? Sua família também vai assistir, com certeza, seus amigos Nós aguardamos que a guerra acabe logo Que tanto o pessoal da Ucrânia como do Donbassia possam viver em paz Isso está na mão do Zelensky Ele aceitar um acordo Está muito complicado essa situação aí E dizer que eu estou bem O pessoal que se preocupou comigo aí Que na época que eu fiquei sem internet e tal Não, eu fui ferido, mas estou bem E logo, logo estou de volta para o trabalho